Presidente, eu trago novamente o assunto das barragens de Minas Gerais a partir do relatório que foi aprovado e eu tive a honra de ser o relator da CPI de Brumadinho. Não sei se vossas excelências todas tiveram conhecimento, mas essa madrugada nós tivemos um terremoto escala 3.2 da escala Richter em Ouro Preto, que fez tremer também Congonhas. Já não bastar, Sr. Ouro Preto, que nós temos várias barragens, algumas delas com risco alto de rompimento, mas isso fez tremer até a cidade de Congonhas. Deputados mineiros estão aqui, Leonardo Monteiro, Reginaldo Lopes conhecem muito bem a região e Congonhas tem uma das maiores barragens de Minas Gerais, que é uma barragem ajusante, se fosse a montante provavelmente já teria se rompido, mas que fica ela a poucos metros de uma enorme população que fica abaixo dessa barragem, para se ver o perigo dessas barragens de Minas Gerais. Nós temos lá em torno de 20 barragens que podem se romper. Infelizmente, eu tenho que dizer, alguma vai romper provavelmente agora neste verão, porque as chuvas estão intensas. Por que eu faço esse apelo? Nós aprovamos quatro projetos de lei aqui na Câmara de Deputados. Os quatro projetos de lei estão no Senado. Não é possível que vai ter que romper outra barragem para a gente avançar novamente na pauta que proíbe barragens como estas e que dê mais segurança ao nosso povo. Então eu venho novamente fazer um apelo agora ao Senado, para que a gente possa pautar imediatamente, em regime de urgência, esses quatro projetos. São projetos que protegem os atingidos de barragem, outros dão maior segurança, outros dificultam que seja dado a sequência para que barragens sejam colocadas a torto e a direito e, portanto, colocam leis mais duras em relação ao licenciamento ambiental. Senhor presidente, para o senhor ter uma ideia, tem uma barragem que querem construir agora no Norte de Minas, que equivaleria de rejeito a um bilhão de metros cúbicos de rejeito numa barragem no Norte de Minas. Se nós não aprovarmos essas leis, isso continua sendo possível. E estas empresas, elas vão apressando o processo de licenciamento e agindo dentro do governo e no Congresso Nacional, inclusive, para que as coisas não andem. Então eu chamo a atenção e peço encarecidamente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que coloque em regime de urgência os quatro projetos de lei que nós já aprovamos aqui. E ainda faltam aprovar na Câmara em torno de dois ou três projetos que a gente pede ao presidente Rodrigo Maia que coloque na pauta. Não tem condições de haver um rompimento de outra barragem para a gente ter que avançar essa pauta. Não dá para dizer depois que o trabalho que nós fizemos terminou em pizza, porque o trabalho foi muito bem feito, ele demonstra o que tem que ser feito, mas não pode demorar nas outras casas e nem no Poder Judiciário. Então é um apelo que eu faço aqui encarecidamente ao Senado e à Câmara para que a gente apresse a votação disso, para que não fique nas nossas costas mais um rompimento de barragem. No caso de Brumadinho foram 270 mortos e não é possível que vai ter que morrer mais alguém para a gente fazer a aprovação desse projeto. É um pedido que eu faço encarecidamente. Infelizmente, o governo federal sumiu de Sena. Você não vê ele em Brumadinho, não vê fazenda absolutamente nada. Bolsonaro só está preocupado em minerar na Amazônia, só está preocupado em ameaçar o povo com o ato institucional número 5. Agora é o Paulo Guedes que ameaça a democracia. É um governo que só faz bagunça, só faz balbúrdia, ataca todo mundo e não faz nada. Sequer cuida de problemas como esse das nossas barragens em Minas Gerais. Abandonou o povo mineiro. O governo do Estado, o item, Romeu Zema também não fala nada. Todos eles estão em silêncio esperando uma porcaria de uma barragem romper. Nós não podemos ficar com a culpa disso. Eu peço mais uma vez, encarecidamente, vamos colocar para votar os projetos das barragens. A Vale não pode mandar no Brasil. As mineradoras não podem mandar no Brasil. É o pedido que eu faço, presidente. Muito obrigado.